Música 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 Vocês estão fazendo um bom? Nós sabemos que não somos caras. Nós estamos fazendo um bom para o seu corpo. Não é bom? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Alho, 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 alho! Ei, 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 ei! Amém, ela queira a gente ter acontecido. Amém! Alho, 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 alho! Nos efendim, vamos lá! Nós assistimos com o nosso corpo. E o que é isso? Amém. 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 Portanto, a Pumba, a Asuradiga divina. Nós termos de Deus, Asuradiga divina. As pessoas que estão em Asuradiga divina, eles estão em Asuradiga divina. O que os pais estão semelhantes? Quando ele fala, a gente vai falar. E aí, a gente vai falar. E aí, a gente vai falar. Quando ele fala, você vai falar. Quando você vai falar, você vai falar que é uma pessoa que está chegando. Môsê, uma pessoa que está chegando. A gente vai falar. E aí, os seus fatores são tão baixos, e aí os jegueis. Os meus fatores são até os meus fatores. E os fatores são os fatores? O que é a sua vida? O que é que eu quero dizer? Os fatores são os fatores são tão baixos. Asi. 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 E aí O que é que Deus abriu? Quando o Jesus Cristo está acontecendo na Terra, está em um lugar e ch十分 em um sitting. Em um lugar até o que você está fazendo, a pessoa se shouldar. A família é um lugar, o que você está fazendo. A família é um lugar para a gente, a família é um lugar para a gente, O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? Amém. Amém. Meme. Amém. A MVercer é um poder. A MVercer é um poder e um poder. A MVercer é um poder como a Pandeira Arquaza. A MVercer é um poder de uma forma privada. Então, esse dia aí é fechado. Deus vem, hã? Antes da minha vida em um放ida no Arroz. Hã? Então lavar licamento no Arroz o season. Isso aqui no Arroz. Você vai além seu총? Assim, a partir da minha vida em um para que você move? A Asirvath, ele não se lembra. E assim a gente vai ver. Não, vamos lá. Amém. 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 3i 4i O que vocês acham? Amém. O que é o que é o que é? O que há, o que há, o que há, o que há? Herrn Bravo Bookinghen "..Aseeru Vada Chat." Adriana儿 Père não existe um medo. Então, vamos para fazer um medo. Temos um medo dos órgãos e nos ensinais . É o que eles podem precisar ouvir um há capacidade de fazer. Mas há um há três hábitos. Ele tem um hábitos? Ele tem um hábitos para mim. 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 Í lembrado de nós comendo essas pessoas. Amém. 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 O que é o que é o que é? Amém. 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 O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. O que é que vocês falam? A gente pode fazer isso mesmo? A gente pode fazer isso mesmo. A gente pode fazer isso mesmo? Não... Quando eles falam uma coisa boa, a gente falou um pouco. Eu fiz isso mesmo, eu fiz isso mesmo, não faz isso mesmo. Quando eles falam. Quando eles falam, e a gente que diz também e as pessoas queram e comem as pessoas que estão ali e as pessoas que estão aqui e os pais e se imaginam que vocês estão ali e se descanso A gente tem sim e as pessoas que estão aqui Mose, ele está fazendo asir. Mose, ele está fazendo asir. Asir. Ele está fazendo asir. Mose, 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 ele está fazendo asir. Fium. Accum, ele está fazendo asir. Mose, ele está fazendo asir. Mose? Não podemos conseguir isso. Doutores são 4 reais, mas não podemos conseguir isso. Não podemos conseguir isso. Doutores são 5 reais. Doutores são 11 reais. Doutores são 6 reais. O que você está fazendo isso? Por que você não possa fazer isso? Por que você não pudesse fazer isso? O que você não pudesse fazer isso? Ele não pudesse fazer isso? Ele não me Kiss. A pessoa nem sabe tudo, mas não tá dizendo o que eu não consegui fazer isso. Eu costumo fazer isso. No radio, Deus está dizendo o que lhe diz. Ele diz o que está dizendo. Ele diz em outra hora. E de quem fazer o que lhe diz? Ele diz o que lhe diz. Então, o povo está fazendo o que ele faz. Então, o povo está fazendo o que ele faz. O que é que ele está fazendo? O que é que é que é que é? Então, ele vai falar que os santos está novos padrados? Ele vai falar que os santos estão novos prontos. Se ele estiver me ensinando, ele vai me ensinar a namoro para falar. Mas, Deus, ele vai falar sobre essas coisas. O que é isso? O que é que você conhece? O que é isso? Dijon que se inscrever no canal e nós nosso já. Dijon que se inscrever no canal e inscrever no canal. É... É... A questão mais importante, Então... É... E aí... Eu posso dizer assim... Um... 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 I'm tellin' a coincidence O Vladimir places and he or Turin da kind has said Abrahama. O Vladimir pipes, It's been said to me, God is doing this video. What do we say to youáz? If not, I am told I am so good. Your men disonounmete o their Shuttle says so in the eyes. Jesus fez todo hier in the還 cast. Você não tem certeza de que os ag misfclickos de falar, você não irgendwie me explica! Agora no pork ralas! O que é que você fica me or братьia? So atira o que você estáнем com esse direito? O que ele diz, ele diz, ele diz o outro. Ele diz o outro. O que você quer dizer? 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 9. O que é que você está falando? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe. Hatru shodra, backo, marchi salvi, asiravati tretr kandam. Tawpan, asiririkim medii ahe, von goer en nendo kettar, hatu kavan soli vita, en pèr, esa indi soli vita. Hatru shodra, esa indi chölli, avan ahiravati tretr, O nome é Esau. Friendly! 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 Mais como tu será escClass! Você responde ai um conhecimento? Quemとbrant Kaz Александ Vocês... O que é o meu nome? Amém. 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 O que é isso? Igor Ingeniu brazil? Igor Ingeniu brazil Imgeni's tuas A gente vai ficar na sede pra ficar com ninguém queira. Uma pessoa que manda com ele é de uma cara. Não há problema disso. Néa pessoa não quer ficar com quem vai ficar com quem vai ficar com ninguém. Se um homem que fica com ninguém. A gente consegue sair com ninguém. O homem que mora. Os homens que moraram. Não, mas morraram. O senhor coração dizem que vocês têm?! Mais o ó,妳 que fala aqui em Nandana, Ele diz, meu filho, sinal de um pessoal? O senhor, o pessoal! B connections o convocie às 21, Ele terminou o subterrâne. E aí O que é o que é o que é o que é? 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 E aí Nós vamos lá gerar o que eles estão fazendo isso. Nós vamos lá atingir. Nós vamos lá atingir. Mas nós vamos lá atingir. Ele é atingir. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Jorge, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pai maneu Меня nessa renda para que você Night trong a Shri que atraíbellos. Nós passamos lá, que faz loर. Siouxe, Evita falou dessa hustCon, será que você dizwu pra lá?" Você falou a Shri que tem alguém na Shri, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.